Glória, Glória rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica rainha Sou, sou anjo barroco Sou, saca do paloco Do céu das gerais a mais linda estrela Do Tijua, princesa, me chame de alteza Cânjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascalho Cânjo, diabo, mulher, negro, diamante Eu nunca iría atrás de Vuestra Merced Vaya, vaya Chica Vuestra Merced ha llegado demasiado lejos Encontrarse con un esclavo fugitivo en mis narices Su Merced no merece mi confianza Yo no sabía que Kiloa estaba aquí Solo quería caminar un rato con los pensamientos dándome vuelta en la cabeza Fui yo quien trajo a Kiloa Solo quería salvar a mi hija No se da cuenta del daño que le está haciendo a su hija y a sí misma No entiende que así derrumba mi autoridad y así muy poco podré hacer por Chica Capataz 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 Encierra a María en la barraca Con grillos Y dame la llave Ella es mi madre Es por ser su madre que la encierro Si fuera otra la mataría Yo prometo que nunca va Si ella se va, yo voy con ella Si sus mercedes no quieren salvarse, yo la salvaré ¿Qué ocurrió? Su Merced me está humillando ¿Y qué quieres, Chica? ¿Destruirme delante de todo el pueblo huyendo al quilombo? Yo no iba a huir Y además con un negro que fue visto robando destacamentos Yo lo he visto de lejos muchas veces Es el peor de todos, Chica De querer huir ya lo habría hecho Yo soy libre Ah, Chica Vuestra Merced hizo muy mal al no dejarme disparar Su Merced siempre me ha tenido presa por el corazón Ahora no me va a volver a tener más Eso lo veremos, Chica Ahora tengo cosas que hacer ¿A dónde va su Merced? A tratar de salvar su vida Y no intentes huir Yo tengo la llave Vuestra Merced estará muy bien guardada ¡Vamos! 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 Yo no podía imaginar, señor mío Que fuera a reaccionar de una forma tan violenta contra la esclava Bastó un guante Y la sangre que su Merced tanto quiere Falta poco Muy poco Tráigame más sangre Hoy puede ser de Elvira Pero no deje que ella se dé cuenta Lleve el frasco para que no vuela Solo quítele la necesaria Lleve el frasco para que no vuela Eso es lo que resultó ¡Vamos! Sonido de refuja Está... alした Socorro 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 Que pasa madre? O que você ouviu? Um grito horrível Que habrá ocorrido? Eu vi um bulto imenso, negro Que parecia uma sombra sacando a minha sangria Su merced deve estar impressionada Por as acusaciones que lhe hicieron ao negro Pero estou sangrando Que ocorre, senhorita Elvira Só foi o antigo corte que se lhe abriu Déjeme ajudá-la Bien, se não é nada, podemos voltar a dormir Eu passar o resto da noite ao lado de Elvira Ai, se lhe agradeço Não poderia dormir sola Tengo medo Não se preocupe por as sombras da noite, amiga minha Tenga medo dos perros É, me ajuda Sim, bem, me vou acostar Boas noites a as duas Boas noites Que descansen Elvira Como sabia a senhora bem-venida Que a sua merced Le sangraba a muñeca Ela não o sabia Em esse caso Por que entrou aqui Com os troços de tela Para fazerle a cura? Ai, não sei Ni me preocupa saberlo A ela deve haver ouído A sua merced Quando o dijeron Por favor Acuéstese a os pés De la cama, amiga Boas noites Onde foi o desgraciado O comendador Partiu a caballo Supongo que foi ao pueblo Ai, chica Chica Su merced En verdade Pensaba huir Vuestra merced Con vestido Con zapatos Como poderia viver En el quilombo Agora que esta acostumbrada A un palacio Pero eu não iria a huir Esa foi ideia De minha mãe Agora pense Como deve haverse sentido O comendador Al ver ao esclavo aqui En sua casa Eu não quero saber O que ele sentiu Ou não sentiu Estou fora de mim De tanta rabia Nunca pensei Que ibas a encadena A José María Pensé Que ese comendador Me queria Pero ele só Quiere ser Mi dueño Ele quer a sua merced Chica Pudo haver Hecho mal Al encadenarla Pero quer a sua merced Mais que a nadie Vuestra merced Lo defiende Pois então Já não é meu amigo Salga Chica Salga Ou perdo a cabeça Chica Ai amiga minha Sei como se sente Vuestra merced Lo sabe Eu também fui A esclava De um homem É pior Que ser esclava De verdade Não é certo? Sei bem O daño Que ele faz A sua merced Como deve estar Sufriendo Presa De esa maneira Eu nunca pensé Que ele me Iba a hacer Esto Não se ponha assim Amiga Eu estou aqui Eu estou aqui Não se ponha assim Eu bem Que o dize Eu bem Que o dize Pois assim Parece um boitre Sobre a carroña Eu me acuerdo Muito bem De tudo o que Pois assim Dijo Estou cansado De ouvir tanta tonteria Vuestra merced É madre e filha Não lhe dan valor A minha dedicação Pois hágalo Em silencio Cree que é fácil Equivocarse E escuta Blá, blá, blá Se vuestra merced Me hubiera ouído antes E deixara de unirse A um negro fugitivo Não estaria aí presa Pois agora Óigame Señora Maria Se chica Sale de este problema E eu le ruego A oxalá Que se salve De isto A ver se Deja de traicionar Al comendador Delante de las propias Barbas del hombre Eso no dará resultado Si ele Ni barba Tiene Pero Vuestra merced Me entendió Damián Eh Damián 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 está afuera Esperando a que terminara Porque eu queria Hablar a solas Por mi Que se queda afuera Toda a noite Tome-se el té Eso le ayudará a dormir Ingrata Vamos Tome-se Os mercedes, deixe-nos passar. Vínimos ao interrogatorio. Vuestra merced está pálido, señor comendador. Pasou a noite en vela? Traigan ao prisionero. Vamos. 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 Estamos aquí reunidos para que, en mi presencia como representante del rey de Portugal, oigamos la verdad de la boca del esclavo conocido como Mandinga, considerado hechicero africano. ¿Quién procederá al interrogatorio? Por tratarse de una acusación de hechicería, seré yo, señor comendador. En primer lugar, le mostraré al esclavo los instrumentos de tortura para saber si aún prefere callar la verdad. Yo no pedí sangre. Yo soy inocente. Eso lo veremos. Contarás la verdad, esclavo. Contarás que anduviste en búsqueda de sangre. En esa tarea han matado a dos hombres para sus rituales de hechicería. Rituales que hiciste por órdenes de alguien cuyo nombre dirás. Shika. Fue Shika. Ahora dirás toda la verdad. Nunca más quiero ver a vuestra merced. Nunca más. Yo quiero irme. Hay un destacamento de soldados allá afuera. Mandinga dijo el nombre de su merced. Lo dijo. Dijo todo lo que querían oír. Vuestra merced será interrogada. Quiere decir que me torturará. No dejaré que toquen un solo cabello de su merced, Shika. Aunque para ello tenga que dejar de ser el comendador de esta región. Yo vi lo que le ocurrió al comendador Felisberto. Cuando pusieron a la ley en su contra. El antiguo comendador fue acusado de robo. Demostraré que su merced no tiene nada que ver con rituales de magia negra. ¿Y Mandinga? Él está perdido. Voy a arreglarlo. Voy a arreglarlo. Yo voy al pueblo, Shika. Estaré a su lado. Aunque su merced diga que ya no es mi amiga. Lo que dije cuando estaba molesta. No tiene ningún valor, José María. No hay,ής o no tiene nada. Deixa esto. No hay, Eles já se foram. Sim, não devem sospechar nada. Nenas? O que acontece? Sim, padre. Coisas terríveis acontecem no povo. Por exemplo, um negro foi acusado de magia negra. Ai, padre, que desesperación. Cree que temos que huir novamente. Não. Ninguém sospecha de nós. Senhor, nosso baúl está bem guardado. Onde o deixamos? Ninguém o tocou, nem os esclavos. De hoje em frente, todo cuidado será duplicado. Comportarão como se nada ocorre. Mas muita atenção a menor insinuação. E meu esposo não pode sospechar. Tudo depende de você. Cuidado. Cuidado. Sempre cuidado. Pensava que tudo havia terminado. Para nós e para nossa gente, jamais terminará. Bem, o sabéis. Se sabe que o esclavo Mandinga acusou a Sheikah. Dizem que é cúmplice de os rituales de magia negra. Vamos. Su Merced sabe muito bem que Sheikah seria incapaz de roubar sangue. Eu a conheço bem. Pode ter mal genio. Mas não é mal. Vamos, senhora Micaela. Por quem me toma? Pensa, acaso, que eu creio en esses desvaríos de a Inquisição. Em esses contos de que o demonio se aparece quando lhe dá a gana. O que você quer dizer? Vuestra Merced lo sabe muito bem. Os reis que han governado Portugal han usado a Inquisição a sua favor. Acusaram a judíos, a novos cristianos. Mataram e torturaram a miles de pessoas só para quedarse com suas riquezas. Isso é o que você quer, senhor? Más que servir a la causa de la fe, o demonio sirviu para aumentar a fortuna de os reis e da igreja. Se ouça o que está dizendo, também seria interrogado. Muitos pensam como eu, senhora Micaela. Muitos também pensam que é o momento de acabar com os reinados. Que dizem? O rei é o representante de Deus. O rei, e qualquer outra pessoa que se diga representante de Deus, é um homem como nós. Pruebeme que o rei tem sangue divina. Pruebeme. Se faz todo o que faz um homem. O que querem aqui, neste povo, e a sua merced, você sabe muito bem, é acusar a Sheikah e talvez destruir ao comendador. A Sheikah lo compreendo. É uma obsessão de violão. Mas... destruir ao comendador. Por quê? Desde que o comendador chegou a este pueblo, disminuyou o tráfico de diamantes. Se pode imaginar quantos traficantes estão perdendo. Os traficantes? Mas... não têm essa influência. Cree que exista alguém poderoso entre os traficantes. Más que creerlo, estou seguro, senhora Micaela. E... E... E que vai ser para ajudar a Sheikah? Iré ao interrogatorio e... e se posso... la vou defender. Senhor... cada vez admiro mais a sua merced. Como demor essa chica. Senhorita Violente. Necesito falar com sua merced. Não pode esperar um pouco. É importante para este interrogatorio. Podemos falar a solas. Acompáñeme. Diga, Paulina, que é o que teme que dizer-me. Durante a noite, a senhora Elvira despertou gritando. Ah, sí, eu oí. Imaginé que torturaban a algum esclavo. Não. Ela teve a impressão, ou melhor, a certeza de que alguém le sacaba sangria enquanto dormia. Debe haver sido uma pesadinha. Pois eu mesma a atendia. E, de fato, havia uma cortada sangrando em sua muñeca. Por que considera esse assunto tão importante, Paulina? Porque o esclavo Mandinga, acusado de robar sangria, estava preso no tronco. Não pudo haver sido ele. Violante. Todo me leva a creer que o culpable deve ser outro. Não entendo o que quer dizer. Como que não? Se Mandinga estava preso, não pudo haver sido ele. Ni chica. Não pudo haver sido ele. Não pudo haver sido ele. Se o demonio é capaz de voar E entrar no corpo de uma pessoa Você não será capaz de liberar-se do tronco durante a noite Para continuar roubando sangue Nesse caso, não aprovecharia para liberar-se de as torturas Para voar Quando ele fizeram dano à sua corpo Não, porque quer confundir-nos Paulina sempre considera a sua família como minha amiga Aunque sua merced este arruinada e seja a dueña de uma bodega Eu sempre a respeito Mas eu acho que está metendo no que não deve Só quis ajudar Já disse o que tinha que dizer Agora vá e se trabalhe E cuide a sua bodega se não morirá de hambre E lembre Também se morirá de hambre se toda a gente importante De esta região chega a creer que a sua merced Le gustan os hechiceros E deixa de comprar em sua bodega Su merced me amenaza? Eu tenho fé, Paulina E quem tem fé Não tem ódio em seu coração Tan só me preocupou o futuro de sua merced Com tantas loucas ideas que se le ocurren Até logo, Violante Vaya com Deus, amiga E aí E aí E aí E aí E aí Como o pediu, aqui está a minha mulher. Eu vim porque quis, porque não tenho nada que temer. Se é inocente, nada tem que temer, senhora. Começamos o interrogatorio. Quando sua merced quiera. Por que não acostumbras ir a misa? Nós estamos aqui para falar sobre Mandinga. Hablemos de espiritualidade, senhora Chica. Nunca la veo en la misa. Pero son justamente los blancos los que dicen que los negros no pueden entrar a la iglesia. Quando ella quiso, claro que entrou. Su merced quer dizer que os negros não acostumbram ir a misa nunca? Já que prefieren seguramente os ritos paganos da África. No. Eu quero dizer que os negros não têm onde rezar. Que não têm padre. Que vayan a dar a misa. Mas os negros sim rezan. Rezan na barraca, nos patios. E eu tenho um nome cristiano, padre. Francisca da Silva. E até eu comido hostia. Que horror. As hostias não se comen. Para que todos sepan quem é. Vuestra merced pensa que as hostias se come. Me he equivocado. Quise dizer que eu tomo hostias por o perdão dos pecados. Que são muitos. Eu já fiz a comunión, padre. Ai. Esa chica é muito astuta. A de ser um largo interrogatorio. A razão por que estamos aqui, sua merced, já a sabe. Foi acusada por Mandinga de participação em rituales de magia negra. Eu não fui acusada, padre. Mandinga deve haver falado por tanto sufrimiento. O dolor faz com que a pessoa diga a verdade. Se o dolor fosse bom, nós fazíamos fiesta. Sempre que nos doliera uma muela. De acordo com os preceitos da Santa Madre Igreja, sua merced deve dizer toda a verdade. Mostraré os instrumentos de tortura. Talvez ao ver cada uma das tenazas, possa pensar melhor. E sem que tenha sido tocado, sua corpo falará de sua participação em estes rituais. Tons-luga-risas. Estou nervioso, senhorita Elvira Que lhe ocorrerá, Xica Eu estou preocupada por sua merced Por mim? Su merced sabe muito bem como é a mente da gente Sabe que os homens Os homens que têm a fama que tem sua merced Até chegam a ser quemados vivos Já que dizem que atentam em contra de a natureza criada por Deus Não me ponha a temblar, Elvira Já basta com o que estou sentindo por Xica É por isso que me preocupa tanto sua merced Mas se sua merced estivesse casada Nadie poderia dizer nada Casarme eu? Já estive comprometido e nunca volveria a estar Falando francamente, senhorita Só me casaria se a novia fuera eu Pero que lhe passa? Senhorito Javier, o que você está aqui? Você esperava por mim? Então, esque-se. Não quero ver-lo. Mas sua merced é muito atrevida, santita. Estou aqui porque meu pai quer que acompanhe a minha irmã Violante. O povo é muito perigoso. Su merced o sabe. E sua merced será sua guardiã? Pobre Violante. Pois sepa que sou um excelente guardiã. Muito melhor que o seu, senhorita Úrsula. Porque sua merced tem dois sacerdotes para cuidar de sua honra. E, ainda assim, não conseguiu cuidar-la. Virgem, sua merced é um descarado. Mas, o que está acontecendo? Todos me querem abofetear. Su merced me prometeu que não tocaria, Chica. Dije que não o faria se não fosse necessário, mas é necessário. Su merced é o primeiro que foi embrujado, senhor comendador. Também queremos ajudá-lo. Um momento, senhores. Eu falaré por Chica. Su merced de novo. Conozco as leis. Vuestra merced não parece conhecê-las. Não são necessárias quando não se cumprem os mandamentos da Igreja. Vuestra merced se equivoca. Eu vivi até agora em Portugal, onde pude ver de cerca a maneira de atuar dos inquisidores. E um deles se parece à Vuestra Merced. Como se atreve? Um inquisidor é um inquisidor, padre. Vuestra merced é um sacerdote secular. Está sobrepasando seu papel. Estou seguro que aqui ninguém lhe confiriu esses direitos. É verdade, padre Vico. A falta de inquisidor, posso atuar como um. Não, não pode. Se quer um inquisidor, será necessário que vim um de Portugal. Se Vuestras mercedes têm prisa, então Chica será juzgada por lei comum de la corona portuguesa. Su merced está equivocada, Luís Felipe. Não sabe o que dizem. A lei de la corona portuguesa está nas mãos do comendador. E ele está embrujado por Chica. Vuestra merced me ofende ao falar assim, senhorita violante. Eu que a juzgava tan dulce. Respeta a minha filha. Que ela se haga respeitar. Hablar alto em público não corresponde ao comportamento que se espera de uma mulher soltera. Soltera porque ninguém a quer. Eu me retiro. Os mercedes façam o que lhes pareça melhor. Vamos acabar com este juicio de uma vez. A máxima autoridade nesta região sou eu. Juzgaré como bem entende. Um momento, senhor comendador. Su merced se equivoca. Eu seré quem de a sentença. O que defendo a causa de Chica, debo estar de acordo com o capitão maior, senhor João Fernandes. O que é a maior autoridade da região, sua merced está interessada no resultado deste juicio. Deu seu argumento, debo concordar. Mas sempre que não seja um juicio religioso, mas por os crimes cometidos nas calles do povo, se supone que por fazer magia, mas nada foi aprobado. En fin, delante de estas circunstancias, pido um dia mais para que todos puedan pensar con tranquilidade. Será dado. Pero Chica quedará presa na intendencia. Su merced me ofende. E se huye? Não huirá, senhor. Tiene a minha palavra. Vamos, Chica. Eu lhe chamo, senhora, para que escreva outra carta. Outra? Mas se não temos a resposta da primeira. Isso não acontecerá tão pronto e de todas as maneiras. O barco tarda meses em chegar a Portugal. E, aunque a resposta seja inmediata, serão necessários muitos meses para que chegue uma resposta. Então, por que escrever novamente? Quero que lhe escreva a um padre, senhora. Mejor dicho, a um superior de os jesuítas. Jesuítas. É uma peticão surpreendente. Quando vean seu sello na carta, sabrão ouvir a senhora. Escriva. Pedindo que venga um inquisidor ao Tijuco. Isso é muito perigoso. Peor é continuar vivendo em pecado, cargando os pecados de Chica. Pense. Pense. Se Chica não existisse, como seria a sua vida, vivendo na casa do comendador, levando no cedo as joias que lhe oferece a escrava? Senhorita Violante, dê-me pluma e papel, e eu lhe escrever. Su merced tem o coração de uma santa. Que ocorre, Chica? Eu quero baixar. Su merced pretende huir? Su merced? Su merced? Su merced lhe, isso nunca. Que le ocorre a sua merced? Quando saí esta mañana, pensé que nunca mais veria o céu, o sol E que nunca mais veria o mar que tanto deseo Pero agora estou aqui, viva, com o corpo completo E sei que o céu não me vai desamparar Sabe por que sua merced me ama, meu comendador Não é só por causa dos diamantes que sua merced me ha dado É porque eu amo o sol, o céu, os árboles, as flores E toda a beleza que há neste mundo E a quem tem oscuridade no peito, mirar o sol le faz daño Chica Su merced todavía está en peligro Pero eu vou proteger a sua merced Não pense no juicio Só pense no este céu, no esta água E em mim Vua merced está cansada, senhora É o calor desta terra De este aire repleto de moscas Pero a sua merced também deve sentir calor Con esas roupas tan pesadas Venid aqui, esposo meu, venid Eu vos quitaré a roupa Eu vos quitaré a roupa Penso em vos Todas as horas do dia Abrazadme, esposo meu Senhora Joaquina, eu estou muito cansado E... E tampouco tenho ganas de abraçar a ninguém A esta hora do dia Pero se a sua merced quer abrazarme Então, hágalo A esta hora do dia Escenas do próximo capítulo Me emociono Só de falar com vua esta merced Estou aqui para actuar En defensa de la senhora Shika Se trata de un juicio sumario, senhor Aqui estamos todos presentes Para o juicio da senhora Francisca da Silva Libre E do esclavo Nago Mejor conhecido como Mandinga Música 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 Legenda Adriana Zanotto